Música Amiguinhos, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer uma sobremesa deliciosa e saborosa Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem 3 links onde vocês podem ganhar até 30 reais Cada link desse vale 10 reais, vocês podem fazer recarga ou pagar qualquer outra coisa e você já ganha 10 reais de desconto E também lembrando, vou falar gatinho, lembrando também que está tendo a enquete do gatinho aqui no nosso canal Tá certo? Para escolher, tem 5 nomes na lista e vocês vão escolher um nome que vai ser o do gatinho Parece que o Mimoso está ganhando, ou o Chimbinho, alguma coisa assim, um desses dois nomes aí está na frente Tá certo amiguinhos? Então vamos logo aprender a fazer essa delícia? Vem comigo Muito bem amigos, aqui eu tenho 6 mangas, eu já tirei a polpa dela Eu vou ensinar como eu tirei, gente, eu peguei aqui a banda da manga, cortei Pega um copo assim, um copo americano, qualquer copo que seja assim, redondo que dê para a gente fazer desse jeito aqui Tá vendo? Você vai, eu vou fazer de novo, você vai colocar entre a casca e a polpa Aí você empurra, tá vendo? Sai a polpa certinha da manga, se você não perde nada Agora no liquidificador, vamos colocar a polpa da nossa manga Vamos colocar 200ml de leite, gente, esse leite aqui, como eu não tinha o leite líquido Eu dissolvi o leite em pó e coloquei aqui no liquidificador, 200ml Por que eu bati primeiro o leite com a manga? Para ver se essa manga, aquela manga que é cheia de fiapo Porque se for, nós vamos ter que peneirar Mas ainda bem que essa manga não é daquela de fiapo Então, se a sua manga não for, você já pode colocar logo o creme de leite, o leite condensado Tudo junto, não tem problema nenhum Pronto, agora que nós já misturamos legal Nós vamos colocar, olha só, gente Vamos colocar aqui o leite condensado O leite condensado, nós vamos precisar de meia caixinha de leite condensado Só meia, para não ficar muito doce Visto que a manga já é meia docinha, né? Então, meia caixinha de leite condensado E uma caixinha de creme de leite Bem, agora nós vamos reservar e vamos preparar nossa gelatina Aqui eu tenho um envelope de gelatina de 12 gramas Vamos dissolver essa gelatina de acordo com como está na descrição Vamos colocar 5 colheres de sopa de água E vamos levar no banho-maria ou 15 segundos no micro-ondas E a consistência dela, depois que nós derretemos, é desse jeito aqui Fica desse jeito Só uma já é o suficiente, meus amigos E vamos misturar, deixar misturar por um minutinho novamente Agora que misturou, nós vamos agora pegar uma forma já untada com óleo Um fio de óleo, não fica o sabor do óleo, tá? E vamos colocar aqui toda essa nossa massa Nessa nossa sobremesa, desse nosso pudim Não sei como vocês vão chamar Nessa forma Vamos raspar bem, amigos Meus amigos, agora que nós já preparamos Vocês viram que não é difícil Nós vamos levar na geladeira por 2 horas Ou no freezer por 30 minutinhos E vamos desinformar depois desse tempo Tá certo, amigos? Então vamos agora desinformar e ver como ficou a nossa sobremesa Vem comigo Olha só, amigos Ficou bem consistente Bem consistente Agora nós vamos passar uma faquinha aqui ao redor E vamos pegar um prato bem bonitão Bem charmoso E vamos... Olha, já soltou o pudim Muito bem A faca só é pra facilitar Mas a gente já tinha untado Olha só, amigos Que coisa linda Ficou ou não ficou linda essa nossa sobremesa? Agora nós vamos tirar uma fatia, claro E vamos, meus amigos Colocar num pires aqui bem bonitão Olha só isso, amigos Lindo, 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 lindo Essa foi a nossa sobremesa de hoje Gente, deliciosa, saborosa Confesso que eu nunca tinha feito É um pudim assim, uma sobremesa de manga Nunca tinha feito Mas fiquei surpreendido pelo sabor Muito refrescante e saboroso Se vocês gostaram, divulgue, compartilhe Se você não é inscrito Se inscreva no canal E ative o sininho E coloque lá todas as notificações Dependendo de qual seja Vocês vão receber tudo aqui do nosso canal E não esquece daquele super... Super like, super like Super, super, super like Se você gostou Aperta no like